Oi, tudo bem? Você sabe que é o Torgo Nerosa do Direito de Construir? Para começar, a gente diz que os terrenos e imóveis urbanos se valorizam graças aos investimentos feitos ao seu redor na cidade, feitos por todes que vivem na cidade. Um dos princípios do Plano Diretor de São Paulo é que parte dessa valorização que vai para o bolso do dono desse imóvel possa voltar para a coletividade, ou seja, para todes. Então, mesmo que você seja dono de um terreno, não pode sair construindo o que bem entender. O Plano Diretor e o zoneamento determinam onde, que uso e quanto se pode construir em cada terreno. A cidade é toda dividida em zonas e em cada uma delas a regra é de um jeito. E como o zoneamento pode dizer que num lugar pode construir mais que o outro, o Plano Diretor de 2014 decidiu que todo mundo pode construir uma área igual a uma vez a área do terreno, o que dá para fazer uma casa ou um lugar de trabalho sem pagar pelos direitos de construir. Então, no geral, é assim. Em toda cidade se pode construir uma vez a área do terreno sem pagar e isso se chama coeficiente de aproveitamento básico, famoso CA básico. Mas em alguns lugares é possível construir mais que outros, desde que se compre os direitos de construir e que a cidade possa suportar essas construções. Não dá para ter um prédio grande, por exemplo, e uma rua minúscula. Esse limite, em geral, é até no máximo quatro vezes o tamanho do terreno. Ou seja, são lugares que podem ter coeficiente de aproveitamento máximo, o CA máximo, previsto no Plano Diretor. Esse valor pago para comprar mais direito de construir é que é chamado de outorga onerosa do direito de construir. Seu preço é determinado por uma equação onde entra o valor do terreno e outras variáveis. A questão é que quanto mais se pode construir num mesmo terreno, mais rentáveis podem ser os produtos imobiliários feitos ali. Então, o mercado imobiliário sempre quer que o CA básico e máximo sejam maiores e que a outorga seja o mais barata possível ou nem exista. Acontece que a outorga onerosa foi pensada como um mecanismo de redistribuição da valorização da terra, lembra? A terra se valoriza graças aos investimentos coletivos e é onde tem mais infraestrutura, que é paga por todos, que se pode construir mais, verticalizando mais. Por isso, parte do recurso obtido por quem vende esses produtos deve ser compartilhado com toda a cidade, com todes. Mas como compartilhar? Como redistribuir? O dinheiro da outorga onerosa vai para a conta de um fundo, o Fundurbi, um conselho onde a sociedade civil e movimentos sociais participam, decide como e onde será investido esse recurso e ele pode ser usado para programas habitacionais, culturais, melhoramento no transporte coletivo, investimento em espaços públicos, áreas verdes e preservação ambiental. Agente importante, a outorga não é uma taxa nem um imposto, é um mecanismo de redistribuição da valorização da terra e por isso esse assunto impacta a vida de todos que vivem em São Paulo.